1, 2, 3, 4... Bom, agora vou ligar para minhas amigas e elas que já estão prontos para ir até. E... já é o ar da vida de ferro, né? Claro, minha querida irmã. Temos que aproveitar a vida enquanto mais podemos. Ainda mais quando temos dinheiro, somos ricas. Você te vê como vai ser, não é? É, eu quis explicar, não é? E agora eu vou botar perto, tá? Vou botar de novo? Vou botar de novo? Já vou botar de novo? Tem que sentar aqui no meu... Não deu. Não dá pra ficar muito difícil. Não, vem para aí. Pode ir. Bom, agora eu vou ligar para eles dois minutos e dizer a elas que já estão pronto para ir a festa. E já vai sair, né? Ui, cuidado! Você fez um giro e ela jogou a voz para trás. É, você fez um giro agora e você jogou a voz lá para trás. A sua voz foi para trás? Não, a sua voz foi para trás. É que você fez um giro assim todo mundo, cara. Que força.